Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza. Hoje nós vamos fazer quibe. Gente, quibe com trigo. Vocês devem estar falando Mônica, mas trigo tem glúten. Eu sei. Só que esse não tem glúten. Porque é o trigo saraceno. Gente, nada mais é que esses grãos aqui, olha. Ó. Esse aqui. Como é que é? Ó. Eu uso muito, vocês sabem que eu uso muito a farinha de trigo saraceno, né? Bom, pro quibe, o que a gente vai precisar? Eu adoro quibe, gente. É uma coisa que no Brasil eu adorava. Era quibe nas festinhas. Quibe. Aí a gente fica falando, Mônica, mas por que a gente não pode comer quibe, né? Porque vai trigo, né? Trigo pra quibe. E trigo pra quibe é trigo e tem glúten. Aí eu pensei, por que não fazer com trigo sem glúten? Esse trigo aqui tem meia xícara de trigo saraceno. Eu deixei de molho por oito horas. Tá? E aqui eu tenho a minha carne. Tem meio quilo de carne aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Gente, é simples. Vamos pôr. Eu acho que vai ficar mais trigo do que carne. Vamos... Eu vou amassando aqui um pouquinho e depois eu vejo se a gente bota mais ou se a gente bota menos, né? Não. Melhor botar tudo mesmo. Porque senão a gente não sente, né? O gostinho do trigo, né? Aqui eu tenho, gente. Vocês viram picando. Tem salsinha e tem cebolinha aqui já do meu vazinho que agora com a primavera... Nossa, tá... Tão lindos. Aqui eu tenho meia cebola. Eu não fiquei muito pequenininho não porque tava ardendo o meu olho. Eu como eu gosto da cebola assim, pedacinhos grandes também, você pica do jeito que você quiser. Aqui eu tô usando... Pra essa receita eu vou usar esse sal preto. Vocês conhecem sal preto? Olha. É sal preto. Sal negro de tipro. De... É... Cipre. E... Ele é... Ele é com carvão vegetal ativo, hein? Vamos pôr. É estranho usar sal preto, né, gente? Vou usar também um pouquinho de pimenta do reino. um pouquinho de alho desidratado. E agora a gente vai amassar tudo isso. deixa eu botar outra luva não sei se eu faço pequenininho eu gosto de quibe assim eu não gosto de quibe bolinha não, gente eu gosto de quibe assim tipo um ovinho eu acho que eu tinha que ter posto mais mais trigo eu não sei eu vou provar assim depois eu falo pra vocês, gente a gente vai deixar aqui esquentando tá? porque nós temos que usar ela quente pra poder botar os nossos quibe vixi deu bastante, gente olha nossa só esse cheirinho da salsinha e da cebolinha, né? e eu falo só assim sem resseguir depois eu boto pessoal eu primeiro eu boto uns quibe assim eu já tô comendo um então é uma delícia por quê? pra ele poder na base fazer aquela crostinha entendeu? porque senão o negócio que gira pode esmigalhar, né? então é melhor deixar fazer uma crostinha antes assim depois a gente bota né? como eu fiz da outra vez então vamos lá de novo ah, ainda sobrou um aqui olha realmente gente não acreditei falei que eu tava comendo um hum ó, gente como é que ele fica olha bem sequinho bem fritinho olha uma delícia porque perdeu o zoom o zoom não foco pessoal vou fazer agora o meu molho de alho não só alho vocês vão ver aqui eu tô com iogurte natural de soja vou botar dois que eu adoro esse molho que eu só tenho esses dois iogurtes aqui então eu vou aproveitar só pra fazer o molho bom aqui eu tenho três dentes de alho eles são bem grandes bom vou botar também eu vou botar já botei o alho agora eu vou botar cebolinha só cebolinha que eu vou botar tá? aí eu adoro esse esse molho de alho bom agora eu vou botar é pouquinho de sal rosa ó a gente mexe tudo isso assim agora eu vou batendo aqui que acabou que é isso aqui pessoal essa é a minha janta os quibis com alface romana creme de alho que eu acabei de fazer vocês viram aqui eu tenho uma aveludada de grão de bico tá? bem quentinho aqui eu botei cebolinha picada e agora eu vou botar o nosso gergelim porque eu amo gergelim adoro olha isso é ótimo é muito nutritivo só isso bom então essa é a minha janta de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado é um prato adapto para o grupo O só para o grupo O tá? que é o grão de bico é só o grupo O que pode aqui tem o grano o trigo saraceno também é só para o grupo A e grupo O então isso aqui é mais é para o grupo O então inclusive eu estou fazendo só para mim eu vou comer tudo isso? provavelmente não não sei né? porque isso aqui já é bem nutritivo se vocês querem saber como é que eu faço a veludada de grão de bico me deixe aqui embaixo escrito que é uma delícia eu adoro esses cremes eu adoro né? então gente eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe aquele joinha aí para mim se inscrevam tá? comentem que eu amo ler comentários de vocês adoro mesmo tá? e nada beijão agora deixa eu jantar que eu já estou com fome